Lá no fundo do seu peito Um coração com muitos defeitos São lembranças da sua maldade A infelicidade de ter te conhecido Eu mudo, não sei, eu vejo o que sei Me arrependo de ter te conhecido Eu mudo, não sei, eu sei que eu sei Me arrependo de ter conhecido O seu amor O seu amor Atravesso aquela avenida Que ainda é a mesma Você olhando para a vida bonita Tempos atrás Parecia uma surpresa E tudo fica assim no passado Tudo ficou assim no passado Eu mudo, não sei, eu vejo o que sei